Um banho gelado não é nada bom Hoje me deu uma dor no coração Sai daí logo volta pro mundão Aqui saudade eu não aguento não Tô passando por umas paradas difíceis Cadê você nos conselhos? Calma Gustavo, não vai fazer isso Vai se prejudicar, presta atenção menino Será que falta muito pra sair daí? Uma carta ele manda desorar por mim Pode deixar, te amo irmãozinho E agora, o que eu vou fazer com você aí dentro da família aqui fora? Não consigo entender, liberdade pra você É só ter fé, cabeça erguida, tudo vai acontecer E agora, o que eu vou fazer com você aí dentro da família aqui fora? Não consigo entender, liberdade pra você É só ter fé, cabeça erguida, tudo vai acontecer E agora, e agora, liberdade Um banho gelado não é nada bom Hoje me deu uma dor no coração Sai daí logo volta pro mundão Aqui saudade eu não aguento não Tô passando por umas paradas difíceis Cadê você nos conselhos de amigo? Calma Gustavo, não vai fazer isso Vai se prejudicar, presta atenção menino Será que falta muito pra sair daí? Uma carta ele manda desorar por mim Pode deixar, te amo irmãozinho E agora, o que eu vou fazer com você aí dentro da família aqui fora? Não consigo entender, liberdade pra você É só ter fé, cabeça erguida, tudo vai acontecer E agora, o que eu vou fazer com você aí dentro da família aqui fora? Não consigo entender, liberdade pra você É só ter fé, cabeça erguida, tudo vai acontecer E agora, e agora, liberdade, liberdade E agora, liberdade